Eu sei que muitas pessoas que têm artrite reumatoide sempre têm essa dúvida, né? Será que a artrite reumatoide afeta o olho? A gente sabe que a artrite é uma doença sistêmica, ou seja, ela pode atingir vários órgãos do nosso corpo, inclusive, sim, os nossos olhos. Essas alterações que a artrite causa no olho é que deixa o olho seco, né? E pode causar várias outras coisas relacionadas, como a episclerite, ou a esclerite, ou a ceratite também. Essa manifestação, ela é muito comum, mas é mais comum da artrite, esse olho seco, né? Entre 15% a 25% aí de todas as pessoas que têm artrite. Os sintomas do olho seco é daquela queimação, daquela ardência, resseca, aquela sensação de corpo estranho no olho, né? E vermelhidão. O diagnóstico do olho seco, ele é feito, óbvio, pelos sintomas e pelo exame clínico, mas alguns exames podem ajudar, sim. Vários exames, onde o oftalmologista pode fazer, né? Aquele exame clínico, onde, conhecido como teste da rosa bengala, que é um colírio que o oftalmologista, ele pinga no seu olho pra ver as alterações que causa no olho. E o teste também de Shurimi, chama Shurimi, que é uma tira que colocada por dentro da pálpebra mede a quantidade de lágrima presente aí no olho também. O tratamento do olho seco, ele depende muito aí da gravidade de cada sintoma. Pode ser só com colírios mesmo, lubrificante, ou com corticoides e a ciclosporina, de uma forma de colírio, em casos mais severos que até em alguns procedimentos cirúrgicos também. Então, existe várias maneiras de poder diagnosticar e poder tratar também o olho seco. Então, é sempre importante falar com o seu médico, com o seu reumatologista a respeito, de estar com o olho seco, de estar com todos esses problemas que eu citei aí, pra que ele possa te encaminhar ao oftalmologista, onde ele pode diagnosticar tudo isso, tá bom? Falando a respeito de que pode estar causando a espicilite e a esclerite, né? Que é aquele tecido fino que reveste a parte branca do nosso olho, chamada de esclera, que é uma inflamação branca do olho, ao contrário da espicilite, chama de episclerite, que a dor na esclerite, que é muito importante aqui pra você verificar, e também aquele vermelhidão que é mais intenso e às vezes abaixa da visão, que é um sintoma mais típico, e a dor quando a gente movimenta os olhos. No caso da espiclerite, geralmente ela melhora espontaneamente, algumas semanas, mesmo sem o tratamento, tá? Já na esclerite, o tratamento deve ser imediato, com colírios e comprimidos aí, que possa ajudar. Óbvio, sempre conversando com o médico pra que ele possa estar passando o medicamento correto e fechando esse diagnóstico, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Olha, lembrando, em todo final do vídeo eu leio comentário, então fique atento que eu posso estar lendo o seu comentário, tem que ficar atento, tá bom? No vídeo, quiropraxia para Artrite, a Maria Aparecida falou, eu tenho espondilite anclosante. Olha só a Maria Aparecida comentando aqui, um beijo pra você. Maria Aparecida, obrigado por compartilhar com a gente aqui, tá bom? Espero que você esteja bem, tá tudo bem? Espero que esteja super bem com você, tá bom? No vídeo, quando procurar um reumatologista, a Eliane Nascimento, um beijo pra você. Falou informações que os médicos não falam, mas fiquei apavorada com tantas coisas, tantas coisas, dores. A gente se apavora, mas a gente controlando a doença, tratando certinho, Eliana, fica tudo certo, tá bom? Beijo pra você. No começo eu ficava assustada com tudo isso, mas graças a Deus eu consigo tirar de letra. A gente tem que saber se adaptar, né? Assusta? Lógico que assusta, como que não vai assustar? Mas a gente tem que saber lidar com tudo isso e viver o nosso dia a dia, né? Vamos ver aqui mais um. No vídeo, quais os sintomas e opções de tratamento para o dermografismo? O Etevaldo Silva falou, apareceram uns arranhões vermelhos em minha pele após eu ficar muito no sol, pintando a parede com meu pai. E não sei o que é. Talvez seja alguma alergia da tinta, alguma coisa. Etevaldo, tem que verificar isso, né? Um abraço pra você. Depois você fala pra gente como que tá. Às vezes não tem nada a ver com dermografismo, mas é bom ficar atento. Um abraço pra você. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, tá bom? Vamos ler só mais um. Direitos do portador de artrite hematóide. A Maria Oliveira falou, olha, eu tenho uma calça de uso campeão na justiça de entrada em 2016 e até agora, nada além de tudo isso, tenho problemas no coração, sinto dores horríveis devido a artrites e atrozes. É difícil pra tomar banho e ir ao banheiro. Será que eu teria direito a que isso se resolvesse o mais depressa possível? Sim, você pode estar aí vendo com o seu advogado pra ver isso, agilizar isso o quanto antes, mas desde 2016 e nada, tem que estar dando uma verificada aí, Maria Oliveira, tá bom? Beijo pra você, fica com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. A gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Lembrando, as redes sociais da artrite tá aqui embaixo, principalmente o grupo de apoio lá no WhatsApp. Fica com Deus. Tchau, tchau.